Abençoados com todas as sortes de bênçãos, olha nós aqui mais uma vez, estamos aqui neste programa Gotas de Sabedoria para trazer até a vocês mais uma palavra de conhecimento, mais uma palavra que nos faz refletir sobre os assuntos abordados pelo Evangelho da Graça de Deus. Eu tenho dito reiteradas vezes que o Evangelho não tem nada a ver com achismo, filosofias, vancho sutilezas. Nos dias de Paulo isto era muito vivo, muito intenso, por causa da presença dos filósofos epicureus, as frases de alto efeito, os pensadores. Sócrates era um pensador, não nos dias de Paulo, mas mais à frente. Todas essas filosofias, essas vãs sutilezas, não tem nada a ver com o Evangelho. E Paulo repreendeu severamente o sofisma. Sofisma é uma palavra que embora pareça, ou um pensamento, que embora pareça que é uma verdade, mas na verdade não tem base quando a verdade confronta. Então, nós temos dito reiteradas vezes que o Evangelho não é pela minha opinião, não é por aquilo que eu penso ou que eu acho. Alguns irmãos entram em contato comigo e dizem, Geraldo, mas eu acho que é assim, mas eu não ando por aquilo que você acha. Geraldo, se fosse eu, eu faria assim. A é a sua opinião. Naquilo que diz respeito à vida secular, é até válido a opinião, a sugestão, a ideia, no que diz respeito às verdades absolutas e irrefutáveis do Evangelho. Ou eu sigo o Evangelho, ou eu vou seguir vã sutileza, filosofia. E este não é o nosso intuito. Eu sigo o que diz o Evangelho, a base doutrinária. Eu não tenho elementos do minha própria convicção. Eu não carrego aqui opinião. Eu acho que andar de camisa preta faz calor. Ah, vou criar uma doutrina. Olha, todos vocês que andarem com camisa preta sentirão calor. Isto é uma opinião e eu não posso criar uma doutrina para que a minha opinião prevaleça sobre as demais pessoas. O nome disso chama-se seita. As seitas existem porque um homem, com a sua opinião convenceu pessoas que também opinam desta maneira a andar por este engano quando confrontado com o Evangelho. Então, as minhas opiniões, as minhas convicções e os meus achismos não podem estar acima da verdade absoluta de Deus. Se não, seja Deus mentiroso. Se a opinião prevalecer, vira Deus mentiroso e verdadeiro homem. Não. A minha opinião no que diz respeito ao Evangelho não vale de nada. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem quando ele tentar colocar vãs sutilezas, pensamentos, filosofias, achismo e suas opiniões. No Evangelho da Graça de Deus não cabe. Bem, se o que eu vou ler, mostrar, falar não for uma verdade absoluta, Deus é mentiroso e não merece crédito. Se o que eu for falar agora não for uma verdade absoluta. Aliás, vou falar com base, não nos meus próprios conceitos, nem nas minhas convicções. Vou falar baseado no que diz a sã doutrina. Vou repetir. Se o que eu vou ler, se o que eu vou ler e falar não for uma verdade absoluta de Deus, Deus é mentiroso. Deus se fez mentiroso porque então é a opinião alheia, é o pensamento alheio, é a filosofia e o achismo que prevalece fazendo incautos. Vamos ao texto? Vamos? Bem, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vou repetir. Primeira epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 3. Aqui está uma palavra atemporal, que não se diluiu com o tempo. Vamos ler? Vamos lá. Pois esta é a vontade de Deus, portanto uma vontade absoluta, a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vou ler agora o versículo de número 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E agora eu vou ler o versículo 5. Não com o desejo de lacívia como os gentios que não conhecem a Deus. Vou parar aqui. Ora, se Deus manda na minha natureza humana, se Deus controla tudo e incluindo a minha natureza humana, significa que quando um homem adultera, quando um homem prostitui, quando um homem rouba, foi Deus que mandou ele fazer, porque Deus governa a carne dele. E ele então não tem responsabilidade nenhuma. E ele diz, eu me prostituí porque Deus governa a minha carne. Ora, isto é uma vã filosofia, porque diante desta palavra, a vontade soberana de Deus é que o meu corpo seja livre desses desejos e que a vontade de Deus é que eu não venha viver na prostituição. E o que passar disso? Machismo. Não há uma única passagem na Bíblia em que Deus diz, você pode se prostituir porque, afinal de contas, a sua carne está fazendo a minha vontade, eu que governo os teus desejos. Tem isso. Você consegue se relacionar com Deus assim? Você consegue ver Deus desta maneira? Ora, é o que está escrito aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que um homem venha se prostituir? Aqui diz que não. E diz, a vontade é a vossa santificação. Que vocês se abstenhais, que vos abstenhais, que vocês corram, que vocês fujam da prostituição. Então, uma abençoada ontem me colocou na parede e disse, você está anulando a soberania de Deus. Eu disse, segura só um pouco. Se eu estou anulando a soberania de Deus, então você vê um Deus mais fraco que Geraldo. E Geraldo não é mais forte do que Deus? Como eu posso anular a soberania de Deus? Significa, então, que naquilo que eu estou tratando, Deus não age com a soberania, porque é um homem que tem que tratar com a sua carne, não Deus. Deus é soberano no que diz respeito à vida espiritual. E se não fizer o que ele quer, ele corrige, disciplina e açoita. Deus não mandou Davi adulterar. Todos os dias escritos e determinados. Deus, então, escreveu. Então, todos os teus dias, Davi, olha o pensamento, olha a filosofia, olha o engano, olha o engodo, olha o que é uma seita. Então, Davi, todos os dias estão escritos e determinados. Eu vou escrever um dia aqui para você, Davi. Olha só o que eu vou escrever para você, Davi. Você vai adulterar, vai ter uma relação sexual com a mulher de Urias. Receba aí a Alexandra Souza. Obrigado pela sua generosidade. Olha o que Deus, então, na mente da seita, pensa. Davi, você vai adulterar. Eu estou escrevendo para você, Davi. Estou escrevendo esse dia para você aqui. Eu, o Deus Santo, perfeito, aonde não há mudança nem sombra de variação. O Deus de amor, vou escrever que você vai adulterar. O marido dela, você vai matar. E tudo isso que você fizer, vai ser a minha vontade e ninguém tem direito de te cobrar porque a minha vontade é soberana. Pode isso, Arnaldo? Não. A regra é clara. Aquilo que o homem semear, isto mesmo colherá. Tanto é que quando Davi foi lá, depois de abraçar, lambelíngua, apertar, abençoada lá, Deus enviou o profeta e corrigiu. Falou, cara, eu te dei o reino e tudo mais que você quiser se tu me pedias. Por que é que tu fez isso? Então, se o que eu estou lendo aqui, pois esta, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, graça não é apenas não dar dízimo, graça não é apenas não tomar santa ceia, graça é a sã doutrina que nos educa. Paulo explicou a Tito, Tito, a graça se manifestou salvadora para que, educando-nos, a graça educa, a graça traz discernimento, a graça diz a você o que é certo, o que é errado. Ora, o controle das minhas ações terrenas está sobre a minha vida. Quando Caim pecou, Deus disse a ele, Ora, o pecado jaz a sua porta, mas cumpre a você dominá-lo. Deus não disse, eu é que domino a tua natureza, fica tranquilo, mata o teu irmão, sai, faz um churrasco, vai para o baile do Alalaô e se alguém falar alguma coisa, você diz, tudo o que eu fiz foi Deus que mandou. Aonde? Em graça, não. Em graça, nós nos relacionamos com Deus santo, temos temor do seu espírito, não é fácil esmurrar o corpo, a carne tem paixões violentas, o apóstolo Paulo declarou, miserável homem que eu sou, com a minha carne eu sirvo a lei do pecado, mas com a minha mente a lei de Deus, mais à frente, num desaguar, num desespero, Paulo disse, nem eu mesmo compreendo o meu modo, não é de Deus, é o meu modo de agir, que quando eu quero fazer o bem, eu encontro o mal que está em mim, não é Deus nele, é na natureza. Nada, nada de perfeito pode ser dado à natureza humana. A natureza humana, ela é caída, a natureza humana tem debilidades, a natureza humana, ela não se submete à lei de Deus, nada na nossa natureza humana é boa, até o amor que o homem tem pela mulher é condicional, a pessoa diz, eu te amo meu amor, trai para ver se ama, eu vou contigo a vida inteira, mata o filho dela para ver se ela vai, o amor entre o ser humano, ele é condicional, me tratou bem, eu trato também, enquanto eu posso fazer por você, diz que me ama, eu sou uma vítima, ferrenha disso, quantas pessoas vieram aqui, me abraçaram, disseram, estamos juntos, vamos lá, Geraldo, eu estou com você, mas lá na frente, enjoou da minha sobrancelha de demônio, vou ler mais alguns versículos, eu parei no versículo 5, olha o que diz o versículo 6, 1 Tessalonicenses 4, 6, e que nesta matéria, de lacívia, de prostituição, ninguém ofenda nem drefalde a seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes nós avisamos e testificamos claramente, o Senhor é o vingador, o Senhor é contra uma vida de libertinagem, o Senhor é contra uma vida de carnalidade, de lacívia, era por isso que Paulo, quando foi numa outra comunidade, disse à igreja de Colosso, fazei morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, lacívia, idolatria e avareza, ora, se prostituição na natureza humana fosse vontade de Deus, como é então, como é então, que a prostituição, a obra da carne é Deus, como é que Deus pode governar um homem, como aconteceu com Lázaro, para matar uma família inteira, estrupar, dar tiro, mobilizar uma vontade, que vontade é essa de Deus, se a vontade de Deus expressa, para quem prega evangelho, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, esse é o Deus que nós pregamos, não existe nenhuma possibilidade, de Deus ser bode expiatório da carne do homem, como se fazia no sistema religioso, dizendo que era o diabo, e dizer, não é Deus, a responsabilidade dos seus atos, é minha, é sua, decidiu bem, escolheu bem, planejou bem, vai colher o bem, fez mal, manipulou, enganou, puxou o tapete, vai escolher o fruto das suas ações, esta é a verdade, e se não for assim, Deus é mentiroso, na boca de quem fala, tais insultos contra Deus, Deus é soberano, e as suas atitudes, não podem ser atropeladas, o homem vive nesta matéria terrena, se pisar fora, Deus disciplina, se usar a sua carne, vai colher as atitudes da sua carne, está escrito, no versículo de número 7, porquanto, Deus não nos chamou para impureza, pregou Paulo aos tessalonicenses, prega Geraldo a partir do Sarapuí, para todos quantos querem viver a verdade, e não uma falsa verdade, interpretando Deus, de acordo com seus assismos, com as suas opiniões, com os seus picuinhas, não, primeira epístola de Paulo aos tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, porquanto, Deus não nos chamou para impureza, e sim para, Deus não nos chamou para, e sim para a santificação, a palavra santificação aqui, é agiasmos, se ver livre do profano, se ver livre da prostituição, se ver livre da lascivia, do desejo aflorado, a sensualidade, esta é a verdade de Deus, e que seja mentiroso todo homem, quando confrontado com estas verdades, temos que ter uma vida de temor no Espírito Santo, nós saímos do sistema, mas não podemos deixar o temor lá, nós temos uma vida de temor, você quer viver uma vida sem limites, uma vida de abundância, ele disse, eu vim para os judeus, eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida com abundância, mas não é, não há em Jesus de Nazaré, uma libertinagem, Jesus de Nazaré disse, vá e não peques mais, para a mulher que era, pega no ato de adultério, a palavra pecar ali, estava aplicada em que? Numa impureza, na lascivia, na sensualidade exacerbada, ele disse para ela, vá, faça o que você quiser, porque você está fazendo a vontade de yarro, ele não disse isso, ele disse, vá e não te peques mais, para que não te suceda coisa pior, ouça, você sabe por que nós temos combate diário, de mensagem de manhã, à tarde e à noite, porque quanto mais evangelho você ouvir, quanto mais você ouvir a palavra, mais esta graça te educa, e te traz a consciência, que você não pode estragar a tua família, que você não pode estragar a tua vida, que você tem consciência, de que você é responsável pelos seus atos, porque quando você trabalha, recebe o teu dinheiro, você não diz que foi Deus, que fez a garrafa de vidro, ou que fez o objeto, você diz, eu trabalhei, eu fiz, agora quando comete alguma coisa errada, quer responsabilizar Deus, pelos seus atos, nenhuma pregação em graça, pode ter este insulto, esta infâmia, de dizer, que a carne, faz a vontade de Deus, porque senão, estará dizendo que Deus mentiu, quando o apóstolo Paulo, orienta a igreja no primeiro século, a dizer, que Deus, não nos chamou para impureza, e que a vontade de Deus, é que todo homem, toda mulher, com a sua carne, abstenha da prostituição, e das práticas ilícias, que tanto faz mal, a natureza humana, essa, é a verdade, e no versículo de número 8, você vê, eu li, versículo por versículo, e eu termino com versículo 8, estou lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, estou já no versículo 8, texto e contexto, Dessart, ui, parece assim, François, Alaban Dê, você sabe, aquele cara, que fala em línguas, em francês, lá no curral, onde eu estava, tinha um que falava, Alaban Dê, de banda, de labaná, é francês, olha a frase, Dessart, quem rejeita estas coisas, que nós estamos pregando com verdade, não rejeita a homem, a Geraldo, e sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo, tem uma bonita, ela anda muito em discussão, com o nosso Messias Souza, que comigo não dou confiança, tem uma bonita, que ela diz, eu não ouço Geraldo, Geraldo, fala umas coisas, assim, estranha, não é que Geraldo, fala uma coisa estranha, é que Geraldo, mostra a parte, do evangelho, que golpeia, a carne, de certas pessoas, não é que Geraldo, fala algumas coisas estranhas, é que Geraldo, prega evangelho, de A a Z, eu pego mel, e prego fel, não é para entregar a sua carne, a lacívia, não é, não é de Deus, Deus é contra, está escrito, é graça, é evangelho, é paulada, o que é que o senhor quer me fazer entender, que eu tenho que ser o mais santo dos santos, nunca, eu quero que você entenda, que a responsabilidade é sua, não culpe Deus, porque lá no sistema, você culpava o diabo, a Satanás, agora você quer vir para o ambiente da graça, ouvir vozes estranhas, e dizendo que a tua carne, está fazendo a obra a Deus, e aí meu irmão, o outro, foi pego em adultério, olha, olha o que eu vou falar, tire as crianças, para você ter noção das coisas que eu ouço, o outro, estava casado com a mulher, lutando contra a sua homossexualidade, ouviu dizer que Deus é que manda na natureza carnal, o que que ele fez, deixou de lutar, ele esmurrando o corpo, 10 anos lutando, ele quando ouviu isso, ativou a sua carne, o que que ele fez, arrumou um outro namorado, arrumou um marido, depois de casado com a mulher, 10 anos, lutando contra a sua natureza, e se fortalecendo, obrigado Humberto Carlos Lacerda, pela sua generosidade, lutando contra a sua natureza humana, se fortalecendo na graça, já há algum tempo, ouviu dizer, que Deus manda na natureza humana, e que o que ele faz, é da vontade de Deus, que Deus é soberano, sabe o que que ele fez, casado com uma mulher, uma filhinha, arrumou um marido, afinal de contas, o que ele fazia, era da vontade de Deus, claro, não entrou num canal, como esse, que o pau quebra de aze, para ouvir, estas verdades aqui, então o senhor, acha errado o que ele fez, não acha errado nada, o que eu acho errado, é que quando a mulher, pegou ele com o outro namorado, traindo ela com o outro homem, ao invés dele falar, fui eu, fui a minha carne, ele disse para ela, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu sou livre, é isto que eu acho errado, não estou aqui para me meter na vida sexual dele, nem de ninguém, não estou aqui para cobrar santidade de ninguém, também sou falho, sou humano, mas eu estou aqui para dizer, que quando você errar, e você é passível de erro, tal qual eu sou, quando você errar, você diga, foi a minha carne, foi o meu friboi, foi eu que deveria não ter dado brecha, e agora eu estou colhendo o que eu semei, é isso aí, entendeu? Porque quando estava no gostosê, quando estava lá mordendo a orelha do rapaz, a barba, na barba, aí era gostoso, era Deus, ô glória, vim, namara fé, pia, amanhã, quando a mulher pegou, aí foi Deus, não, isto não é graça, lute contra a sua natureza, algumas pessoas têm desejos da homossexualidade, outros têm os desejos de roubar as coisas, outras têm uma debilidade de comer muito, outros têm uma debilidade de tomar banho na chuva, outros têm debilidade nem de tomar banho, hoje já é quarta-feira, a última vez que tomou banho é quarta-feira, isso é carne, abençoado, vai dizer que foi Deus não, isto é impureza no outro grau da palavra, não é impureza sexual, mas é impureza da caraca, está ligado, no manto do mistério do Rabanaya, está aí, abençoado, então é isso aí, Deus não pode mentir, está escrito, está registrado, quem rejeita essas coisas, texto por contexto, não rejeita Geraldo, não rejeita homens, não adianta lutar, a guerra não é pessoal, estou pregando doutrina, estou pregando a palavra, obrigado Hélio Lima de Souza, glória a Deus, estamos juntos, aí da Bahia, né meu irmão, um abração, vamos que vamos, não adianta, nós saímos do sistema, para uma vida de temor, e santificação do Espírito, que deve refletir na nossa carne, nós não saímos do sistema, para fazer da graça, uma libertinagem, esse é um canal, que está com os canhões, está com os satélites, prontinho, para defender, a verdade do evangelho, goste quem gostar, esse, é o Deus da graça, que diz a você, você não pode, dar lugar, a sua carne, para a liberdade, foi que Cristo, vos libertou, não fazei da vossa carne, liberdade, não fazei da vossa liberdade, para dar lugar a carne, meu nome é Geraldo Moraes, logo mais, às 20 horas, eu estou de volta, pau quebra no focinho, vamos que vamos, assim é, essa é a vontade de Deus, 1 Tessalonicense 4, 3, que vocês vos abstenhais, da prostituição, e eu vou chegando de perto, eu vou chegando, nada disso, vou mandar um beijinho, até mais tarde. e eu vou mandar um beijinho, 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 Obrigado.